E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Nerd de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você tirar um print aí no seu Samsung A02S, beleza? Então vamos lá para o dispositivo, ou vamos lá para o procedimento Galera, a primeira coisa a se fazer é você entrar em qualquer página, em qualquer coisa que você queira tirar um print, né? Nossa, aqui a gente vai dar um exemplo da Play Store, beleza? Vamos entrar aqui, ó, como vocês estão vendo Então é bem simples, galera, você vai vir aqui, ó, no botão menos, opa Você vai vir aqui, ó, botão menos e o botão menos e o botão power, beleza? Os dois aqui, ó Você vai apertar os dois ao mesmo tempo, ó, apertei os dois Olha aí, ó, beleza? Tirou o print Vamos conferir, vamos dar uma olhada lá na galeria, né? Entra aqui na galeria E tá aqui o nosso print, ó, que a gente acabou de tirar, beleza? Bem fácil e simples aí de tirar um print no seu Samsung A02S, certo? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal para dar aquela força e valeu, fui! E aí E aí Amém.